Eu queria te dar uma dica muito importante, uma dica assim pra vida mesmo. Como evitar as críticas? Há uma forma, existe um modo, um jeito de não ser criticado? Existe sim. Como não ser criticado? Como não ser criticada? É simples. Não faça nada. Seja uma pessoa inerte, sem ação, sem atitude. Não sonhe, não faça projetos, não comece construir algo bem grande. Não sonhe, seja uma pessoa inerte. Simplesmente não viva. Como evitar as críticas? Não fazendo nada. Pense sobre isso.